E aí, já clicou no botãozão vermelho da inscrição? Quer saber de mais uma coisa boa? É claro! Então você vai adorar essa novidade! Venha já fazer parte do clube de membros do seu canal de notícias favorito da internet! Conteúdo exclusivo, lives privadas e, é claro, os benefícios para membros! Mas atenção! Agora é pra clicar no botãozão azul! O botãozão azul! Pra você ficar ainda mais conectado com TV News!